Pessoal, aqui vocês podem estar notando que eu estou pintando um pouco diferente de como eu costumo pintar às vezes uma miniatura menor na escala 172. Na escala 172 vocês veem que eu faço movimentos bem rápidos, estou falando meio estranho por causa da máscara, mas vocês veem que eu faço movimentos bem rápidos e às vezes um pouco aleatórios assim, porém em kits tão grandes quanto esse, em extensões tão grandes, é bom a gente seguir esse movimento mesmo, movimento de comprido mesmo quando a gente vai fazer essa pintura, desse jeito a gente consegue deixar a tinta um pouco mais uniforme. Na escala 172 as peças são muito pequenas, os painéis são muito pequenos, os lugares são muito pequenos, mas aqui, se a gente for pintar de qualquer jeito a gente vai deixar muito manchado o nosso kit e isso vai acabar dificultando e muito depois para a gente deixar regular e pintar mais. Então vamos pintar sempre assim, ó. E aí isso vai evitar que a gente deixe manchado o lugar, a gente vai conseguir pintar melhor. Então vamos lá, 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 vamos